Fala galera, eu estou tendo mais um vídeo de subbafo QF2, puxei tu No último vídeo, a gente foi fazer uma armadura e a gente conseguimos Só que a armadura está muito incompleta, mas não tem problema Agora eu vou voltar para aquelas cavernas onde a gente tentou minerar e os animais nos atacaram Então galera, só para o meu vídeo que você está vendo nesse canal Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações do canal E assista outros episódios da série sobre o Warcraft 2 Você vai aprender como se ouvirmos na primeira noite, tá bom galera? Então galera, vamos... Amanhecer, não sei galera, se alguém vai poder ir Mas eu decido, eu já volto, tá bom galera? Prometo Então galera, já estamos indo lá, espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom pessoal? O vídeo vai estar chegado Ei editor, mostra o vídeo chegado aí Tchau 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 Então galera, chegamos Vou pegar o... Pode saber, porque também serve para fazer o meu fio É difícil Vamos ter que ter cuidado A última vez que aconteceu aqui Morri por um tigre Nós já estamos morrendo de carro demais O que vai ficar assim, idiota? Essa cabeça não serve não, eu sinto muito por conta da carga Opa, como eu não vi isso antes? Olha, é muito corre, dá para fazer um montão de armadilhas com isso Nossa, tem muito, estou rico, não estou rico Rico demais Olha, tem muito, muito cobre Quase morri É, a importância desse jogo é não levar uma pancada na cabeça nisso aí Qualquer nada, um animal, uma pessoa, qualquer nada Nossa, acabou Nossa, galera Achamos cobre Vamos ver se tem mais aqui Vamos ver Vamos ir na outra caverna Já que eu tenho uma armadura O único que eu não tenho É trochas Galera Já temos uma armadura completa Olha Agora temos proteção para lutar com os bichos Eu vou lutar com os bichos Não, porque eu não quero gastar a minha armadura Vamos caçar, galera Vamos ver se eu consigo matar um animal Com essa armadura aqui Vamos ver Ah, vamos lutar com outros lobos Já consegui carne profissional Não, não tenho carne aqui porque eu comi Que, 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 que Nossa, isso aí seria o pai só Vamos lutar com aqueles lobos aí Então, atacar Vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha, galera Eu não sofri nenhum dano Bom, a minha vida está acabando Tô com conta que eu estou morrendo de fome Vamos continuar lutando, galera Até o fim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL